Música Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós roba, nós dança mais dano e sarrada no ar Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta E agora a nave decola, com meu coach e uma style E nós é foda, o rosto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser Música Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós roubamos, nós dançamos, dando sarrada no ar, pai Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas invictas E agora a nave decola com meu coach e o mais style, nós é foda O rosto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, a melhor do baile A melhor do baile, a melhor do baile Obrigado.